Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Jerry Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare, Warzone, Quarteto. Espero que vocês gostem aí da partida. Os caras tão tímidos, mano. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Um já foi. Nossa, cara pra todo lado aqui, velho. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Battle Royale, evitem o gás. Vão pra zona segura. Vou levar isso. Eu vim primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Já tô ouvindo o tiro. Inimigo da área. Tô vendo um aqui. Avisa aí, eu quebrei um agora. Ó, tem um RPG aqui, quem quiser, hein. Achei um lanço. Opa, ignorem isso. No. Red não tem. Não gosto. Tá cheio de cara lá. Deixa eu pegar umas balas aqui, senão eu não... Mano, o negócio aqui tá pobre, velho. Aí sim, hein. Indo por esse caminho. Ó, achei uns caras aqui, eu tiro aqui atrás. Inimigos na área. Marquei, marquei. Tão atrás da mureta lá, três. Tão atrás da mureta lá. Tão atrás da mureta lá. Eu dei um. Contato. Tô correndo. Os caras tão avançando. Pô, aí zoou de caminhão, hein. Tomei tantos tiros na orelha aqui, agora que eu consegui uma plaqueta. Tomei tantos tiros na orelha. Tomei tantos tiros na orelha, tava com uma Uzi. Tomei tantos tiros na orelha. 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 Peguei Foi mal Radar pessoal aliado acima Estou indo Marcado, movendo Inimigos na área Inimigos na área Inimigos na área Quem é o do Renan? Inimigos na área Estou indo Um pouco de blindagem corporal aqui Vindo por aqui Movimentação Seguindo por ali Estou indo lá, estou avançando junto com o menino Aqui Indo em frente Achei Beleza, você está livre Brincolete Caixa de armamento aliada a caminho Já chegando Marcando nova zona segura A gente está sem tempo Abortar contrato Tenho três e quatrocentos aqui A hora que vocês quiserem Vou soltar um LPG aqui Alguém precisa disso? Fuzil de precisão aqui Vão Onde nós vamos? Vamos lá para o safe? Tá Beleza Beleza O círculo está se fechando Pegaram o contrato Objetivo atualizado Assegurar a posição Deixa ele passar Deixa ele passar Não, deixa ele ir embora Fica agachadinho Vou buscar por aqui perto Quem quer pegar o dinheiro? Quem quer pegar o dinheiro aqui? É então Bom, agora ele sabe Vai voltar Ele sabe que a gente está aqui Olha lá Ah Foi para trás do muro Olha lá Demorou Deixa ele Olha lá Objetivo primário realizado Inteligência assegurada Estou com quatro e quatrocentos aqui Achei um vendedor aqui Se precisarem de suprimentos Ó Vou dropar E aí, decide aí O que a gente vai fazer nessa bagaça aí Ah, estão indo para o contrato Ah, ali perto, tá Beleza 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 Quem tiver uma plaqueta Dá uma plaqueta para o azul Achei um vendedor aqui Se precisarem de suprimentos O azul e o verde O azul e o verde Tá Cá se aproximando Vão para a zona segura Bastante grana Vão para o local marcado E assegure a área Vou comprar um vante Um pouco de blindagem Bastante grana aqui Tendo quatrocentos aqui Se alguém quiser Tá aqui Vou pegar uma plaquetinha Comprovante Comprovante O azul O azul já está lá na frente Já chegando É o Renan Deixa eu encostar no Renan lá Vou buscar por aqui perto Um pouco de blindagem corporal aqui Bom trabalho Derrubei um Derrubei o outro Aê galera Tem mais um Alguém Beleza É bom ficar no alto Alguém precisa disso Então já vai preparado O arrebento É dentro do prédio Aqui não é? Então vamos Tô subindo Siga para o local marcado E assegure a área Já se aproximando Vamos para a zona segura Tô tentando subir aqui Eu tô aqui em cima Agora daqui Acho que o sistema É andar junto Nós estamos sem máscara Vou precisar do motorista Eu pelo menos estou sem Marquei um equipamento Ó O laranja Tá sozinho lá Vande aliado acima Começando barredura de radar Puta mano E aí Resolve aí Vande aliado acima A mobilização final está sendo preparada Termina a luta Bastante grana Gás se aproximando Realocando a zona segura Alguém quer dinheiro? Onde nós vamos Entrar aqui na casa A casa Já se morrendo Eu toquei um ali Inimigos na área 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 Vande inimigo acima Vinte e cinco restando Olho aberto Gás se aproximando Realocando a zona segura Eu to com a porta aberta aqui Inimigos na área Cês tão em cima? Puta Entrei e fechei a porta Eu quero Por onde que sobe aí? Achei 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 O círculo tá se fechando Vem, 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 vem Valeu Vou buscar por aqui perto Tá Um pouco de blindagem corporal aqui Tem outra C4 aqui Ó Tem um escudo aqui, tá? Ó Snipe Ó Já se aproximando Vão pra zona segura Inimigos na área Colocando a C4 aí Cuidado aí Se ele subir Se ele subir avisa Que eu estou Estouro a C4 É, fica deitado aí Que eu to meio Uma snipada aí Também O círculo tá se fechando É, cuidado aí Cuidado aí Inimigo da área Inimigo da área Entrou na, entrou ali na, na, na casinha ali Na tenda branca Primeira Inimigo da área Só restam 10 Tem um na tenda ali E o lado do novo Vão pra zona segura Última chance, soldado Matar ou ser morto Tem um cara na tenda Inventa o movimento Inventa o movimento Aqui ó Tá aí, tá aí Tem um cara atrás aqui Tem um cara aí na pedra Cuidado Boa, boa Restam só 5 Termina o trabalho Tem um cara aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, se a gente continuar jogando essa pegada aí. É, sempre que eu jogo com o Renan, né? Valeu, foi, viu? E o entrosamento também é bom, né? É, sempre que eu imagino, velho. Ó, matei três. Ó, o Renan matou oito, velho. O Jeff, sete. Bom, pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu faço lives na Mixer e na Twitch TV. Eu vou deixar o link aí na descrição. Um abraço aí do Jair Oliveira. Até o próximo vídeo.